Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje será um vídeo um pouco diferente, onde eu irei mostrar algumas técnicas de corte de Kinesio Tape. Se você não sabe, a Kinesio Tape é esse tipo de fita aqui, é um tipo de fita terapêutica, tá bom? Vai fazer parte do nosso curso, essa aula que eu vou estar ministrando agora para vocês. Vocês irão aprender cortes como corte em I, corte em Y, corte em X, corte em garfo ou chamado também corte em rabo ou também o corte web. Esses cortes vocês irão aprender no vídeo de hoje. Lembrando que se você quiser fazer parte aqui da nossa turma, já temos um curso aberto que é o curso de Anatomia e Fisiologia do Aparelho Cardiovascular. Para isso é simples, é só clicar aqui abaixo que você será direcionado na nossa página do nosso curso, tá bom pessoal? Lembre-se, é um curso totalmente voltado para quem trabalha na área de urgência e emergência ou para quem pretende trabalhar, seja médico, enfermeiro, fisioterapeutas ou técnicos em enfermagem. Então não perde tempo e vem conhecer o nosso curso de Anatomia e Fisiologia Cardiovascular. Olá, eu espero por você. Falando em tudo isso, vamos lá para a nossa aula aqui para que vocês possam compreender como realizar cada um desses cortes na Kinesio Tape. Como, se vocês não sabem pessoal, a Kinesio Tape é esse tipo de fita aqui, normalmente vem um rolo aí de 5 metros, ok? Completo assim ó, um rolo de 5 metros ou neste modelo aqui, já vem pré-definido, tamanho pré-cortado, totalmente picotado, ok? Então vamos lá, vamos conhecer como realizar esses cortes aqui. O corte em I, de uma forma simples, é esse aqui, tá? Já vem pé, como eu falei, essa fita aqui, a KT, ela já vem pré-cortada, ou seja, picotada, é só você destacar. E para fazer esse corte é muito simples. Se você tiver o rolo, você pega, faz a medição que você quer, ok? Faz o corte. Lembrem sempre de aparar as pontas, por quê? Porque essas pontas podem fazer com que a roupa do paciente, ou do atleta que você for aplicar a fita, ela vá apontando aqui e finda largando a fita, tudo bem? Então para isso é simples, para fazer esse corte, para você deve, na verdade, arredondar essas pontas. Isso aqui é de uma maneira bem simples. Você junta as duas partes e faz o corte, ok? Juntou as duas partes, ó, fez o corte. Opa, faltou aqui. Pronto. Esse é conhecido como corte em I, tudo bem? E tem a sua aplicação específica, sua aplicação terapêutica específica, onde vocês vão aprender no nosso curso de Kinesiotape Avançado. Ah, deixa eu só tirar esse pedaço, pronto. Corte em I. Vamos aprender agora o corte em Y. É este corte aqui. Também é um corte muito simples, só que vai ser necessário que você prepare sempre a sua âncora, que é essa parte aqui que vai no músculo, na origem ou em seção muscular, tá bom? Prepara a sua âncora, mais ou menos 5 centímetros. Agora você vai fazer o corte aqui, para que seja realizado o corte em Y, ok, pessoal? Então, este aqui é o nosso corte em Y. Sempre lembre de aparar as pontas. Sempre lembre de aparar as duas pontas. Justamente para evitar largar. Tudo bem? Pronto. Estamos aqui com o corte em Y. Exige também este corte aqui, pessoal, que é o chamado corte em X. Detalhe. A zona terapêutica da Kinesio neste corte é esta zona aqui. Esta parte aqui e esta outra parte aqui vão ser consideradas âncoras. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos pegar aqui mais um pedaço de fita kinésico, para que possamos realizar o nosso corte em X. Cada um destes cortes, é importante que vocês saibam, que eles têm as suas aplicações específicas. Tudo bem? Tudo isso iremos aprender no nosso curso de Kinesio Tape, a aplicação específica. Neste vídeo aqui vocês vão aprender apenas estes cortes. Pronto. Agora é importante que definir a zona terapêutica. Ou seja, você pega aqui, ó. Âncora 1, âncora 2. Fez a âncora 1 e fez a âncora 2? Sim, zona terapêutica. Tudo bem? Aqui, ó. Zona terapêutica. Aí você corta aqui. Essa parte aqui do X vai depender do tamanho que você quiser fazer. Tudo bem? Tamanho da sua área terapêutica, ó. X, ok? Área terapêutica, esta aqui é deste tamanho e esta aqui é a menorzinha. Tudo bem? Agora vamos aprender o corte em garfo. Este corte aqui. Ou chamado também corte em rabo. Muito simples. Vamos lá. Pega a sua âncora. Verifica a âncora. Fez a âncora. Agora parou as pontas. Ok. Agora, você vai cortar essas tiras. Cuidado para não ultrapassar a marcação que você fez da sua âncora. Tudo bem? Lembrando, pessoal, que na descrição deste vídeo está aí o nosso curso de anatomia e fisiologia cardiovascular. Aproveitem para fazer aí, adquirir na verdade, o seu curso. Tá bom? O preço está excelente. Lembrem que é um investimento que vocês irão realizar. Investir em educação é a melhor forma. Então, vamos lá, pessoal. Este aqui é o corte em garfo. Tudo bem? Corte em garfo. Lembrando aqui, ó. Só vou aparecer aqui para o vídeo não ficar muito longo. Lembrando que vocês devem deixar as pontas redondinhas. Tá bom? Agora vamos para mais um corte. Conhecido como corte web strip. Ok? Este tipo de corte aqui. Vamos lá. Pegar um pouco mais de fita. Para que possamos fazer o corte web strip. Aparar as pontas. Juntar as duas aqui, ó. Vamos rapidinho. Vocês aparam aqui as pontas. Ok? Agora. Vocês tiram a âncora. Lembrando que essa âncora tem que ter, no mínimo, na verdade, 5 centímetros. Aqui eu estou fazendo só por demonstração. Por isso ficou bem pequenininha. E o corte, o strip. Você vai fazer apenas este corte aqui, pessoal. Um. Outro. Mais um. Pronto. Este aqui é o corte web strip. Tá bom, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham compreendido como realizar os cortes da Kinesio Tape. Lembrar de realizar a parar as pontas. Deixar ela um pouco arredondada. Para evitar que a fita solte. Tudo bem? Então, eu espero você no próximo vídeo. Um forte abraço. E até lá. Valeu. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho